Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Lenda, está começando mais vídeos do meu canal, eu espero muito que gostem. Então, meus amores, por favor, deixa o lado do like no vídeo. E pra quem não é inscrito, por favor, se inscreve aí embaixo, que vai estar me ajudando muito. Também comenta e compartilha. E vai lá no meu Instagram, tá apareceu bem aí na tela. E hoje, gente, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, né, eu vou lá no correio. É porque chegou um recebido lá pra mim, que uma inscrita linda mandou e falou que já tá lá, né? Aí eu já arrumei a Júlia, ó. Filha! E já arrumei a Júlia. Então, meus amores, agora, né, eu tô saindo aqui, que é pra mim lá no correio. Vai apenas eu e as meninas, ó. A Júlia, já botei o paninho dela. E a Júlia ali. Agora eu vou dar um jeito, né, de fechar a porta. É porque... Aí minhas mãos estão atupadas, né? Uma tá gravando e a outra tá... Tá gravando a Júlia. Pera aí, gente. Já já volto. Meus amores, fechei ali a porta. Olha. E lá vamos nós. Júlia, pode dar oi pra titia? Oi, titia. Eu tô filmando, gente. É a minha realidade com as duas menininhas. Eu ia chamar a mulher daqui pra ir com medo. Mas aí, ela não tá aí, gente. Ela saiu. Aí o jeito vai ser só eu mesma. Tá gravando, tá gravando. Meus amores vim aqui rapidão, tá? Pera aí, gente. Que é rapidinho. Que eu vim falar de canal, tá? Que é do meu amigo André. Antes de eu postar vídeo aqui no YouTube, eu já assisti ao canal dele, gente. É muito, muito legal. O print tá aqui do meu lado, né? Aí tá aí o nome do canal dele, né? E lá no canal dele, meus amores, como vocês podem ver, né? É o mesmo conteúdo que o meu, né? A rotina dele, vlog. Também lá no canal dele, ele grava receita. Tudo de bom tem lá no canal dele, meus amores. Por favor, quando eu terminar de assistir meu vídeo, vai lá no canal dele, tá? E diz que veio por mim, que ele vai ficar feliz demais. E eu também, tá? O link do canal dele vai estar aí nos comentários e também na descrição do meu vídeo. Eu não tava divulgando ninguém aqui no meu vídeo, né? Mas aí eu abri uma vaga pra ele. Vamos lá, que vocês não vão se arrepender. Então é isso, meus amores. Bora lá pro meu vídeo. Meus amores, cheguei aqui. Ai, tá muito calor, né, filha? Tá ali a caixa que eu fui buscar. O Ubi, gente, ele me levou e me trouxe de volta. Aí, ele pegou a caixa pra mim lá no torreio, tá? Aí, quando a gente veio, né, ele botou a caixa aqui na frente, tá? Que era pra me pegar. Porque aqui onde eu moro, né, fico um pouquinho longe da rua. Ainda bem que o Ubi me ajudou. Por aqui, eu não lavei nada, gente, ó, de ontem. Também não tinha abrido a janela hoje, nem a porta de trás. Mas eu estarei abrindo agora, porque aqui tá muito calor. Deixa eu abrir. Prontinho, gente, abriu. Também irei abrir a janela. Pra entrar vento. Já abri, ó. Depois mais eu vou estar lavando essas panelas todas, tá? Por isso, tô aqui dando peito pra Julinha. E eu postei um vídeo. Acabei de postar um vídeo. Acabei não, já postei faz umas horas. Aí, eu tô vendo um monte de comentários, né, falando sobre eu ter deixado a Júlia e a Júlia aqui enquanto eu ia na padaria. Aí, eu ouvi falar, né, que eu nunca fui na padaria, gente. É, quem vai, quem compra pão toda manhã é o Junho. Mas, naquele dia que foi sábado, o Junho, ele foi pro trabalho. O Junho, ele não trabalha dia de sábado, tá? O patrão dele ligou de última hora, mandando ele ir. Aí, o Junho teve que ir. Aí, ele não comprou pão, gente. Aí, eu tive que ir lá na padaria comprar pão enquanto as meninas estavam dormindo. A padaria é bem aqui perto. E eu fui bem rápida, eu voltei bem rápida. As meninas ficaram dormindo. E eu não tô chateada e nem triste por aqueles comentários, né? Eu tô muito feliz por meus inscritos. Por eu preocupar e tanto com as minhas filhas. Muito obrigada, tá? Tá aqui minha mozinha. Ela tá mamando, gente. Não pode mostrar. Também, eu tô mostrando... Esse último dia, eu tô mostrando muito elas. Do YouTube, tá gente? Me tá rompendo meus vídeos. Aí, no vídeo de hoje, eu não vou mostrar muito elas, tá, gente? E é isso, meus amores. Então, meus amores. Aqui está mais uma tata pra eu e a Juli aqui, né, filha? Foi uma escrita que mandou. Muito, muito obrigada essa escrita que mandou. Eu e a Juli, iremos gastar demais, né, filha? Deixa eu pegar a pasta ali, que é pra abrir. Aí, eu vou abrir aqui hoje. Pera ali. Pera aí, tira o outro, tira o outro. Pera aí, mamãe de mim. Pera aí. É. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí. Prontinho, meus amores, já abri aqui, ó Né, filha? Agora a gente vai ver o que tem essa taxa Vou botar aqui Primeiro tem... Peraí, filha, bora tirar do início Primeiro tem uma cacuola Olha Peraí, filha Vem aqui dentro, vem Deixa eu abrir pra vocês verem Olha Veio um monte de sabide Olha Agora a gente vai ter bastante sabide Pra botar em roupa Peraí, quer ver isso aqui? Peraí, filha Aí primeiro, gente, aqui dentro, ó Veio um monte de sabide lindo, ó Vou botar lá no guarda-roupa, né? Na parte do junho Que a gente não tinha, ó É o junho É, muito lindo A mamãe É, filha, deixa eu deixar aqui Pra não perder Que tá espalhado pelo chão Espalhado pelo chão É Aí eu vou deixando aqui no chão Tá muito, muito cuidado Porque eu não sabia ou amei demais Deixa eu deixar aqui Aí, meus amores, aqui tem uma... Olha Um presente Aqui tá escrito Para Glenda É Vamos abrir esse daqui, filha Aí, deixa eu abrir Olha, Nisha, é bem bonito, ó Dá pra vocês verem? Deixa eu abrir Aqui É, eu vou abrir Essa é a mamãe Essa é a mamãe Essa é a mamãe Aqui dentro, gente, veio A roupa para a mamãe É, uma roupa para a mamãe Olha, um vestido muito lindo Eu sou bem bonito, gente Eu dei Tem um vestido Olha que vestido lindo Olha, filha Vestido lindo Estão vendo, gente? Olha Vestido preto muito lindo Vou deixar aqui Aqui mais verde dentro Veio uma Uma blusa, olha, gente Uma laranjada, né? Bem bonita ela É, da mamãe, filha Muito obrigada, tá? Docei demais Que aqui dentro também A roupa da mamãe É, a roupa da mamãe Veio A mamãe grande Outro Vestido Vestido Vestido, gente Muito lindo Olha Vestido a valer Queria comprar vestido, gente Pra gente ir pra igreja E olha que vestido lindo Esse daqui é aquele preto Muito, muito obrigada, tá? Amém, demais Vestido Ela deixa eu deixar aqui dentro Pra ver o que mais veio Aí eu vou deixando aqui, gente, tá? Aqui, gente Então, né? Vamos ver o que mais veio E aqui tem uma É uma carteira Aí aqui tá escrito, ó Para o Junior Junior, ó É do papai, filho É uma carteira Vai chegar no trabalho E a mamãe vai gostar pra ele, tá? Olha, gente Bem lindo O Junior nem tinha, tá? Muito, muito obrigada, tá? O Junior vai amar demais Vamos ver aqui Olha Olha, bonito Um monte de pote, gente Um monte de pote, gente Pra botar isso daqui É pote de arroz, né? Aí aqui dentro, ó Vem um monte de pote também, ó Meu Deus Poxa, muito, muito obrigada, tá? Eu tô amando demais Um monte de pote Tá? Eu vou mostrar Muito, muito, muito obrigado por esses potes Eu amei demais Demais mesmo Muito, muito obrigado E agora, né? Vem o que mais veio Olha o que a gente veio Olha o pote pra guardar os biscoitos da Julie Um monte de pote Pra guardar os biscoitos Aqui dentro tem o pote Olha, veio outro pote, gente Olha É, pra guardar Soto lá Aqui em pó A Julie já até pediu a bolacha dela Falou aqui dentro Tem de lá pra filha, tá? Depois mamãe bota Olha, gente Veio dois pote bem bonitinho Ó, pote de olho Eu amei demais Muito, muito obrigada, tá? Aí vou deixar aqui Pra mim não tem que mais ver Mas eu amei demais Ah, né? Não tem que mais ver Eu vou pensando aqui, ó Veio uma Uma Mulher, né? Papel da macarrão Olha, gente Muito lindo, ó Amei demais Muito, muito bizarro, tá? Muito, muito lindo Aí, vendo mais Vem aqui Eu vou pegar esse daqui, ó O seu chefe E Aqui eu não tenho feito nada, ó Mas veio Eu não tenho feito nada Mas veio essa sacola vermelha Ó, peraí Ó Aí, aqui dentro Veio Olha Olha Meu Deus Gente Veio sandália, né? O chinelo Muito, muito bonito É, falou mamãe É, falou mamãe, filha Poxa, muito obrigada Pra mamãe É, isso daqui é muito lindo Tá? Essa sandália E aqui dentro Veio Veio Um monte de cabide Pequeno, né? Pra botar a roupa da Julia E a roupa da Julia, ó Deixa eu deixar a sandália aqui Pra eu mostrar O que precisa Olha, gente Meu Deus Agora a gente tem um monte de cabide Esse cabidezinho Não, ele não é teu Mas ele é minha irmã É, filha É da tua irmã Agora eu vou deixar aqui Muito obrigada, tá? Eu fui uma loja demais E aqui Já vou deixar aqui, tá? Quando eu deixo mais beijo Eu deixo mais beijo É, um pedaço Esse daqui, tá? Olha, gente Meu Deus Olha que lindo É, potinho, ó Deixa eu ler É É Acho que É pra guardar, gente Deixa eu abrir aqui Pra ver como seria Aqui dentro Não sei se a gente vê aqui dentro, gente O que que é que tem aqui dentro? Deixa eu abrir pra ver o que que é Bambam? É um bambam? Não sei, filha Deixa a mamãe abrir Pra ver, né? Não Olha 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 que fofinho É duas xícaras Deixa eu tentar abrir aqui Mamãe, tem meu corpo E tem meu corpo Meu amor E olha essas duas xícaras lindas Olha, meu Deus Busca uma vida cheia de fé Olha, gente Vê essas práticas lindas, ó Duas xícaras, né? Que é pra tomar café Bem bonita É, filha Vou botar café Muito, muito linda Eu amei demais Olha que eles estão dando café Muito, muito olhadada, tá? Amorita, xícara E aqui, meus amores Junto dela, né? Veio esses dois potes, ó Pra guardar mantimentos também, ó Aqui vem escrito macarrão Aí tem o outro também, ó Aqui tá a estampa dele E aqui dentro deles Veio a xícara, né? Então eu vou botar aqui Pra eu guardar Depois mais vou tá arrumando tudo ali Deixa eu fechar aqui Aí vou deixar aqui Então, meus amores Bora ver o que eles mais velhos Puxando aqui, né? Veio Meu fofo Olha Olha que fofinho De um outro De dois tocos Pai Júlia E pode ser o Pai Júlia, né? Se ela estiver tomando Bem bonitinho, ó Os dois, ó Amém, velha Vou ver o que eles mais velhos Pega, mãe Deixa o seu Aí veio esse porta A que tá querendo farofa Pode botar farinha também, né? Olha Bem bonitinho Ó Aqui abre, né? Bem bonito, gente Eu amei demais E aqui dentro veio Olha isso É pra ti e pra Júlia Tá? Quando a Júlia tiver um Aí, meus amores Vê os dois pratinhos, né? Que eu acho que é um pra Júlia E um pra Júlia É É Um pratinho pra tua irmã Aí, meus amores Bora ver o que é que mais velho, né? Que eu já fiz bastante aqui Tirando aqui, ó Bem uma frigideira, né? Bem pequenininha, ó Até pra fritar Ó Tem tipo aqui, ó Meu Deus, gente Olha essa frigideirinha linda, ó Muito bonita Muito, muito obrigado, tá? Por essa frigideira linda Bem fofinha É, muito pequeno, filha Muito obrigada Eu amei demais Aí, vamos ver Esse mais velho, né? Deixa eu puxar logo Esse daqui Que já tá aqui Que é Pregador, né? Pra estender roupa, né? Pra roupa não voar Tem de hoje aqui, ó Muito bonitinho Assim, né? Prender minhas roupas No meu varal Que eu venhei Ou então na corda Vai e vai Muito obrigada, tá? Aquele pregador de roupa Eu amei demais E vendo aqui, né? Pra você que tem Tem panos de fia Deixa eu pôr pra mãe Deixa eu pôr pra mãe Deixa eu pôr pra filha É, deixa eu pôr Não, filha Vai espalhar Depois eu vou pôr e ver direito É, acho que é pra limpar a fia, né, gente? Bem bonito, ó Agora eu vou deixar aqui E o que mais tem aqui dentro Deixa eu ver Aqui veio um presente Um presente Aqui vem escrito Para Júlia Ó Para Júlia Deixa eu abrir, né, gente? Da Júlia Um presente Um presente Que é essa daqui, ó Muito lindo Da minha mamãe Deixa eu ver o que é É Veio uma calcinha bem fofinha Pra ela, ó Aí veio esse preenílio de cabelo, ó Pra Júlia Bem lindinho Eu amei demais, ó Amaradinho Aí vou deixar aqui E vocês sabem, né? Porque a Júlia tá chorando Ela achava que era pra ela, gente Mas eu falei que é pra irmã dela Ela vai chorando Eu achei um prático Aí, meus amores Aqui dentro O preto da Júlia Também veio esse sabonete, ó Da popcorn Da repente Eu vou mostrar Mãe, mamãe Vai me mostrar, ó É da irmã Né? Que cheira Da irmã Aí tá aqui O da Júlia Que eu já mostrei Deixa ela aqui Vamos ver Para Júlia Viu? Que agora é seu, filho Por favor Não precisa Que tá chorando Tem presente pra ti também, filha Tem pra ti também Então eu vou abrir aqui O que é que é? Tem essa bolinha Filha Deixa eu deixar aqui no chão Pra eu mostrar Bem, o que é esse um par de luz Aqui dentro Veio Uma filha de escorra O que é esse daqui? É sim Olha, veja É bombom, né? É disso É disso É bombom Aqui dentro Também veio um sabonete Para Júlia Que é da popcorn Da atividade Júlia, né? Olha, filha É pra ti Aí, meus amores Aqui dentro Veio Um apontador Para Júlia, né, filha Apontador Veio Esse lápis É, filha Para ti Aham Dá brilhado Para a titia Obrigada, titia Tá ali, a titia Veio da gente Olha, filha O que é que a titia Mandou pra ti? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Esse daqui, ó É um caderno Para Júlia, né? Espera, filha Aí, aqui está o lápis, né? Para ela pintar Aí, aqui dentro Vai apontador O sabonete Vou deixar aqui E aqui dentro Meus amores Um presente Da Júlia Olha o que é que veio Olha o que a titia Mandou pra Júlia Uma história Uma historinha De Noé, filha Isso eu quero ver Pedra Aí, meus amores Vou ver o que é que mais veio aqui, tá? Veio Isso daqui Que é pra Para Para Comida, ó Bem bonitinho Olha aqui, ó Branco, né? Muito obrigado, tá? Aondei demais Veio bonitinho Ele é Para me cortar a comida, né? Verdura Olha, gente Muito, muito obrigado Tá? Vou deixar aqui Ih, meus amores Já está vindo Um envelope É uma cartinha Vamos ler Cartas Que hoje eu tenho aqui É aqui Aí, meus amores Aqui está a cartinha linda Que a escrita mandou Ó, eu vou ler, ó Tá escrito Lenda Querida E família Estou te mandando Umas Coisinhas Úteis Para a sua casa Tem também Coisinhas Para as suas filhas Topinhos E pratinhos De material De desenho Para a Julie Brincar Te admiro muito Por todo o seu amor E cuidado Com a sua família E o Júnior Que é tão esforçado E cuidadoso Desejo que o Senhor Cuide sempre De vocês Com muito amor Amém Peça ao Júnior A Julie Chama ela de titia Mas é vovó Aí aqui no livrinho De historinha Que ela mandou Para a Julie Ela escreveu Aqui também Para a Julie Júlia Com o carinho Da minha família Deus Abençoe sempre Com muito amor Saúde Beijos Vovó Acho que é Lúcia Vovó Lúcia Aqui ó Ela botou aqui Pode ler a minha Cartinha no vídeo Muito obrigada Eu amei demais A cartinha E muito obrigada Por ser Vovó Das minhas filhas Vou mandar A Julie Agradecer muito A vovó dela Muito obrigada Meus amores Aqui está a cartinha Eu estou guardando As cartinhas Que o meu inscrito Está mandando Eu tenho uma guardada Que foi uma inscrita Que mandou Pompom Lá assim Para a Julie Para a Julie Eu estou guardando A cartinha dela E agora Tem outra carta Vou guardar Com bastante amor E carinho Dos meus inscritos Muito obrigada Amores Aqui está tudo Que eu ganhei hoje Os pratos Da Julie Da Julie Os copos Está tudo aqui As minhas Vasilhas Para me guardar O arroz Está tudo aqui Bem bonitinho E aqui Está os cabides A minha sandália Que eu ganhei O meu chinelo Que eu ganhei Está aqui Aí eu vou arrumar Mas não vou arrumar No vídeo de hoje Vou arrumar Vai ficar tudo Bem bonitinho Aí eu vou postar No vídeo de amanhã Está aqui A Julie Filha Dá brilhado Para a vovó Ela é vovó Olha aqui Para a vovó Filha Cadê o beijinho Da vovó Beijinho Da vovó Olha Gostou filha Do teu lápis Olha Filha Vai lá para a cama Meus amores A Julie está ali O filho da minha irmã Está aqui Ele veio para cá Passar uns dias E a Julie Está gostando demais Dele Porque agora Ela tem um amiguinho Para brincar Né filha É meu filho Quem Ele Quem que ele é para ti É meu filho É Meus amores Aqui no meu porta Né mantimentos A Julie Né Eu estava abrindo Eu e a Julie Né Para me lavar Aí A gente Achamos A Julie está mostrando O que a vovó mandou Bumbum Para quem Bumbum É Foi vovó Filha É Aí está aqui Meus amores Aqui dentro Veio bombom Para a Julie Né filha É Olha gente Veio chocolate Foi vovózinha Tua que deu Filha Tá Linda da mamãe Aqui vovó Espera Que a vovó te deu Obrigado Tá vovó Da Julie Da Julia Então meus amores Juntei aqui Né Para falar que Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que tenha gostado Muito muito obrigado Para quem chegou Até o final deste vídeo Está me ajudando muito Por favor Deixa o like no vídeo Comenta Compartilha Que vai estar ajudando demais Eu e minha família Também Muito muito obrigada A escrita Que o nome dela é Lúcia Muito obrigada Por ter mandado Os recebidos de hoje Eu fiquei muito 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 feliz Por cada Presente Da Julia Da Julia Da Julie Meu A carteira Do Júnior Muito obrigada Eu amei tudo Amei mesmo Tá Isso meus amores Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau